Porém galera, antes da gente começar, eu queria apresentar pra vocês o jogo Heroes Era Magic Storm que está patrocinando o vídeo de hoje. É um incrível jogo de ação mágica e sombria, feito com as mais recentes tecnologias que proporcionam efeitos visuais, habilidades e truques em altíssima definição. Dentro do game você vai encontrar milhares de conjuntos de aparências, equipamentos, asas, animais de estimação e até mesmo montagens de efeitos especiais. Tudo dentro de um sistema inovador que vai te proporcionar muita diversão. Claro, você pode bater aquele PvE épico dentro de cavernas de tesouros, mais morras e consequentemente evoluir seu personagem. Como também pode batalhar dentro do PvP em tempo real, em arenas, campos de batalhas ou templos dos deuses da guerra. Pra baixar o Heroes Era Magic Storm é muito fácil, basta acessar o primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo também. Tudo para Android na Google Play e eu tô esperando geral lá e é isso, muito obrigado, fique com o vídeo e valeu! Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anish... Oh, calma, esse canal não é meu não. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. Hoje a gente vai juntos ver a segunda parte da lista de heróis de Rank S da Associação de Heróis em One Punch Man. E eu sei que vocês estão estranhando essa voz narrando o vídeo de hoje e bem, é que os players estão um pouco resfriados essa semana e me convidaram pra trazer esse vídeo pra vocês. E lembrando que eu quero ver todo mundo deixando amorzinho com a hashtag Melhoras Players. Dito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos começar falando do Rank 9 da Associação Cavaleiro Motrístico Doh Kishi. Também conhecido como Drive Knight, esse herói usa uma armadura de ciborgue e fisicamente bem, ele pode ser comparado ao Genus. Aliás, no arco da invasão alienígena, o Cavaleiro Motriz alertou o demônio ciborgue sobre um provável inimigo que ele teria dentro da associação, o Metal Knight. Mas seguindo, Drive Knight usa uma armadura chamada Transformação Tática, capaz de se transformar em vários equipamentos diferentes, como assumir a forma de combate de um centauro, por exemplo. Seguimos com aquele que está no Rank 10, o Butagami, o Deus Porco. Olha, não se engane por essa sua aparência, o Butagami tem uma força física e resistência incrível. Mesmo com seu apetite eterno, o Deus Porco tem outra prioridade em sua vida além de comer, o senso do dever. Além da sua força sobre-humana, o Butagami também consegue engolir os seus adversários, literalmente. Ou caso necessário, no meio de uma batalha, ele pode engolir os seus companheiros também. Assim, ele pode protegê-los da ameaça, é incrível. Seguimos com o décimo primeiro lugar do Rank, Super Alloy Dark Shine. Esse é um fisiculturista com músculos mais fortes do que asso. Assim como o Saitama, ele treinou tanto que perdeu até mesmo os cabelos. Mas como resultado, esse cara ganhou um corpo incrivelmente resistente e totalmente poderoso. Todo o seu trabalho precisa com certeza ser reconhecido, e é por esse motivo que o Super Alloy Dark Shine anda praticamente nu. Ele usa apenas uma pequena sunguinha pra mostrar pra todo mundo seus incríveis músculos. A sua história é bem bacana, quando pequeno ele era bem franzino. Mas após ganhar um pequeno par de halteres de apenas 3kg no seu aniversário de 15 anos, ele nunca mais parou de treinar. Hoje em dia ele é capaz de levantar mais de 2 toneladas, e olha, com apenas uma mão. Próximo, vamos com o décimo segundo lugar no Rank Backhand Man, o Homem Cão de Guarda. Esse super-herói tá sempre usando um traje de cachorro bem fofinho pra falar a verdade. Ele é especialista em lidar com monstros, e o combate corpo a corpo é outra de suas especialidades. Não só isso, o próprio Garou citou o modo de lutar desse herói como um cachorro tentando proteger o seu território. O Backhand Man vive na cidade de Ke, que é uma das cidades mais perigosas, tanto quanto a cidade de Z, onde o Saitama e o Genus vivem. E ele, como o Homem Cão de Guarda, tem muita coisa em comum com o Saitama, principalmente a questão de se comportar. Ambos ainda se mantêm com uma expressão facial muito parecida. No entanto, o Backhand Man age literalmente como se ele fosse um cão. Aliás, como eu citei, o fato desse herói apenas proteger a cidade que remete à ideia do cachorro protegendo seu lar, protegendo seu território. Vamos agora com o décimo terceiro no rank, o Senko no Flash, o Flash do Flash. Conhecido por seu comportamento calmo e sério, o Flash do Flash é um velocista incrível. Mas o Saitama é claro, é bem mais rápido do que ele. Além disso, a sua habilidade de espadachim faz com que ele consiga derrotar várias ameaças de nível demônio sem sofrer grandes esforços. O espadachim está sempre acompanhado de sua katana incrível. Essa é sua arma principal quando ele está no seu estilo de luta mestre ninja. Uma das coisas mais bacanas é que o Flash do Flash é um dos poucos heróis a reconhecer a grandiosa força do Saitama. Porém, ele também diz que o nosso careca de capa tem que continuar treinando muito para afinar cada vez mais as suas capacidades. Próximo, vamos para aquele que está na posição 14, o Genus, o Ciborgue Demônio. Esse a gente conhece muito bem, é o discípulo do Saitama. Um jovem humano ciborgue que se juntou à associação de heróis para acompanhar o seu sensei. O objetivo do Genus é lutar sempre pela justiça. Ele quer ficar cada vez mais forte. Isso para enfrentar o ciborgue que no passado veio matar a sua família, quando ele ainda era uma criança. Genus é conhecido como Demônio Ciborgue ou Ciborgue Demônio. E além da sua grande força física, ele também tem várias armas poderosas acopladas no seu corpo. Então ele consegue usar isso muito bem em combate, como seus famosos canhões de incineração. Na 15ª posição da associação de heróis, temos o Tanktop Master, o Mestre de Regata. Um dos membros mais poderosos entre os Tankstoppers. Ele é considerado o homem mais forte do planeta. É claro, o King passa dele, com certeza. O Tanktop tem uma força imensa, sendo capaz de carregar toneladas com apenas uma mão. Aliás, deu para ver um pouquinho da sua força quando ele enfrentou a nave alienígena no final da primeira temporada do anime. Além disso, é claro, ele não fica só na força física. O Mestre de Regata também é bastante veloz e resistente. O seu estilo de ataque se baseia em socos múltiplos muito poderosos. Na 16ª posição temos o Kinzoku Bato, o Taco de Metal. Também conhecido como Bad ou Bad, este herói tem uma personalidade bastante impulsiva e às vezes bem arrogante. A única coisa que faz o Taco de Metal baixar, aguardar um pouquinho e ficar sensível é a sua pequena irmãzinha. A sua principal arma, como vocês sabem, é um Taco de Baseball feito de metal. E ele usa para esmagar os seus adversários facilmente. E olha, para vocês sentirem o nível disso, para ele não importa se são criaturas de nível de ameaça dragão ou demônio. Para ele, todos vão para o Taco. Assim como o Saitamo Bad não está se importando muito com os ranks de classe de heróis ou de monstros. Ele só quer saber de derrotar todo mundo o mais rápido possível. Na posição de número 17 e último da nossa lista, temos o Puri Puri Prisioner, o Prisioneiro Bonitão. Este herói de grandes músculos mantém uma lista com o nome de todos os meninos que ele tem interesse amoroso. Sejam eles outros heróis ou até mesmo criminosos. Aliás, o Puri Puri é conhecido como Prisioneiro Bonitão por ter sido preso após assediar constantemente vários rapazes. Quando a sua insaciável libido de lado é indiscutível a força bruta de Puri Puri. Ele é capaz de aumentar drasticamente a sua massa muscular e se tornar uma máquina de esmagar com socos super potentes. O Prisioneiro Bonitão auto-intitula esse acréscimo de poder como a sua forma anjo. Onde os seus músculos crescem tanto que rasgam as suas roupas fazendo com que ele fique peladão. Além da incrível força física, Puri Puri também tem uma resistência e agilidade impressionante, sendo um herói muito poderoso. E galera, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar e de deixar o seu gostei aí embaixo porque ajuda demais no feed e divulgação desse vídeo. Não esquece também de desejar melhora para os players, beleza? Eu espero ver vocês também no próximo vídeo e muito obrigado por terem me aguentado até o final. Falou, um abraço e tchau! Tchau!